A capital catarinense Polo em tecnologia tem uma nova oportunidade para empresas da área. Uma incubadora abriu processo seletivo e mostra o diferencial desse suporte, da economia à geração de empregos. Tecnologia que facilita a nossa vida e é produzida em Santa Catarina. Esta empresa fornece estrutura para que as clínicas digitalizem exames médicos. Quase 200 funcionários atendem clientes da América Latina. Nós fomos incubados de 2004 e 2006, então o apoio inicial, uma visão de negócio, visão de mercado, consultoria especializada na área de marketing, fez com que a empresa tivesse muito cedo uma visão empresarial mais madura do que nós atingiríamos sozinhos. A incubadora funciona neste prédio e é uma parceria entre a Associação Catarinense das Empresas de Tecnologia, a CATE e o SEBRAE. Hoje apoia outras 17 empresas. São cursos, palestras, consultorias e até rodadas de negócios com investidores. Uma ajuda fundamental para quem tem uma ideia, mas não sabe como tirá-la do papel. Antes nós tínhamos que recorrer à internet, procurar informações em situações que outras pessoas tinham passado. Mas agora com o Mídia nós temos consultoria em várias áreas diferentes que ajudam bastante a gente com esse conjunto de profissionais que o Mídia oferece para a gente. Há menos de um ano, eles montaram sociedade nesta empresa de aplicativos para tablets e celulares. Já conquistaram 30 clientes no Brasil e nos Estados Unidos. Um grupo pequeno, de gente jovem e que pode aproveitar esse suporte por até 3 anos. Se sentem mais seguros para o momento em que precisarem deixar a incubadora? Com certeza, agora a gente tem um background nessas áreas que são muito mais fortes do que antes que era simplesmente procurar na internet. Até hoje, 70 empresas passaram pela incubadora. Juntas, elas geram um faturamento de 70 milhões de reais. Todos envolvidos saem ganhando. É bom para a cidade porque isso gera emprego, gera profissionais qualificados que crescem, prosperem, consomem outros serviços e produtos. Então é bom para a sociedade em geral. As informações sobre o processo seletivo estão no nosso site, acesse G1 Santa Catarina.